Fala meu povo, trazendo mais um conteúdo novo para vocês aí, né? Trazendo mais um vídeo para o canal, espero que vocês gostem Quem não foi inscrito já se inscreve, certo? Já chama no like aí E para nos fortalecer, compartilha com os amigos aí Tá pescando internet aí, né Valtercio? É pessoal, olha como é que tá a Vila Cautre Em Sumé, na Paraíba Mais uma etapa aí do campeonato, PEPB de vaquejada, né? Nós estamos por carro Hoje é terça-feira Quinta-feira às seis horas da manhã começa Uma pessoa interessante essa praca Ela tem essas indicações aí, descarregadeira, banheiro Lante de cavalo e lá embaixo ela tem lá Proibido som de carros Após 22 horas Estacionamento de uma vaquejada, pessoal É como se fosse uma cidade, certo? Então assim, tem muita gente que quer descansar Corre, vem pro seu caminhão, quer descansar E com muito som de carro ligado Não consegue dormir, né? Então É isso aí Ô, neguinho Lava essa panela direito, moço Bota sabão aí Olha aí Olha o modo de cirucu com gente aí Virgem Maria Ó, no meio dos grandes Vem um pequeno ali, olha O Jack, tá por aqui também Como é que vocês estão, rapaziada? Bonzinho? Vocês estavam tucahando quem por ali? Por quê? Um, dois, três, quatro, cinco E aí, meu amigo O meu o que é assado? O meu o que é assado? O meu o que é assado? Sim, é, por favor Sim, é, por favor Você rebote, por favor Dura aí Caminhão do Carlinhos Santos Ele não está por aqui ainda, está só a equipe O tratador Caminhão do Benedito Jack Pernambuco Proteção Veicular Pessoal lá de Toritama Pessoal, o estacionamento aqui é muito grande Eu estou do lado da pista, o estacionamento fica por trás E do outro lado também É muito grande aqui o estacionamento Também é muito acidentado Tem muitos árvores, agarobas Mas é muito acidentado Mas é aí Aqui é o estacionamento dos caminhões E se torna uma cidade à noite Toda iluminada O caminhão tem sua iluminação própria Muito bonito de se ver Terça-feira já tem muitos caminhões aqui Acredito que amanhã vai estar lotado Que é o caminhão do Marquinhos de Vázia Marquinhos de Vázia Ele que fez a história montando o Roland Jack Aí está o Daniel Fazer um exercíciozinho né Netinho Porque quinta-feira tem né Tem que estar pronto Preparado e querendo Pessoal, essa areia aí Muitas vezes o pessoal fica perguntando Por que está jogando areia Tem muitos animais que não tem um casco bom E o garanhão do Netinho Alencar É um deles E o casco dele não é bom Então ele joga areia Porque senão o animal fica com os cascos doloridos Não vai aguentar correr Fazer arrago dando banho nos animais Outro tratando por ali E é isso aí Vaquejada é isso O pastor das vaquejadas Mostrando para vocês aí O que vocês não conseguem ver Quando estão em casa né Vocês em casa só vêem só a queda do boi Eu vou estar mostrando conteúdo para vocês Aí o Jack Jefferson Bruno Jack O pessoal está caminhando aí Os seus animais na pista né Maviael Está por ali também O Bruno que bebe Está por cá também Muita gente está aí caminhando os animais aí Mostrando a pista Caminhando né Dando hit para os animais na pista E aí pessoal Já tem muita gente por aqui Vamos ver aí o caminhando Seu animal aí Muita gente por aqui já Está vindo o Macarrão Tibio O Valtécio E ó Macarrão Tibio Promotor do evento Cumprimentando os vaqueiros né Cumprimentando o Jeff O Nunes O Bruno que bebe Todo mundo por aqui já O IGT Essa feira ainda já está assim A pista aí da Vila Cauter Já está assim Pronto Preparado e querendo Quem não for inscrito no canal Pessoal se inscreva aí Deixa seu like Para nos fortalecer Vamos bater aí Os 5K Se Deus quiser Nessa vaquejada né Vamos sair daqui Já com os 5K Que eu estou pensando ainda Não sei Mas se tudo der certo Eu vou fazer a rodada do portal A just vaquejada do portal Em Alagoas Itacoarana E Cajueiros É um pouco distante pessoal Dá quase 600km Né Mas se vocês Chama no like aí Compartilha com os amigos aí Vou estar trazendo conteúdo Bom para vocês aí Certo O Valtécio vai trocar de animal Tratador dele Ramon O Valtécio que hoje Que representa o Parque LGG Em Nova Cruz Né É o grande vaqueiro Valtécio O Valtécio semana passada Também entrou Em 4º lugar Na categoria profissional E é isso aí pessoal A queijada é isso É Queria vocês aí Que se inscrevam mais uma vez E Compartilha com os amigos aí Quem não foi inscrito Já se inscreve aí Nos ajuda Esse canal a crescer Eu vou estar por aqui Me empenhando Dando meu melhor Para trazer conteúdo Para vocês que estão em casa aí Para que vocês consigam ver Pessoal Eu estou mostrando isso aqui Isso aqui é a área do show O show É de lado Do parque mesmo Né Ó Isso aqui eles colocam as grades Mas O show é de lado Da pista mesmo Colado Deve fazer um barulho imenso Né No sábado à noite O Valtecio Isso é isso aí pessoal Vila Cautres Sumer Mais uma etapa aí Do campeonato PEPB de vaquejada Está ficando florida A pista de vaqueiro O pessoal saindo Para caminhar Seus animais aqui O pessoal já está baixo Né 5 e pouquinho da tarde já O pessoal já está baixando Era um poeirice Muito grande aqui pessoal Mas deu uma chuva Essa noite Muito boa Baixou a poeira Molhou o estacionamento Está de boa Está de bom tamanho Vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês gostem Compartilhe com os amigos Vamos compartilhar Vamos fazer esses vídeos Chegar em mais pessoas Né Vamos fazer esse canal A crescer Porque Meu crescimento Depende muito de vocês Se vocês me ajudarem Esse canal a crescer Chama no like Compartilha com os amigos Se inscreve Ativa o sininho Para não perder Não a notificação Comenta aí nos comentários O que é que vocês querem Que eu Que eu Entrega para vocês